Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Rodrigo Lopes e mais uma vez estamos aqui no Pergunte ao Doutor. Iremos falar hoje de uma patologia muito comum entre o sexo masculino, que de 18 a 35 anos de idade, 55% dos homens pode estar sendo acometido, que é calvície masculina. Doutora, como que chama o nome patológico da calvície masculina? Alopecia o quê? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Primeiro, quero agradecer o convite. Eu que agradeço, doutora Sabrina. Prazer estar aqui falando. A brilhantando o nosso programa. Hoje a nossa entrevista é com a doutora Sabrina, a nossa dermatologia do dia. Como que chama a calvície masculina? Então, a calvície masculina chama alopecia androgenética. A alopecia androgenética, ela explica o que seria para a população. A alopecia androgenética é uma doença pré-determinada no gene do paciente que vai gerar a calvície, a careca. Certo. É uma doença que acomete homens e mulheres, mas a gente conhece mais popularmente pelo acometimento masculino, que é um acometimento bem clássico, né? O cabelo cai e o paciente fica carequinha mesmo. Mas, doutora, a idade é um pouquinho precoce, né? Sim. Quando a gente foi preparar esse programa, gente, 55% dos homens são acometidos sobre essa calvície. E quais são os fatores, doutoras, para acarretar a alopecia? Então, o nome androgenética não é à toa, né? Os hormônios androgênicos, que são hormônios masculinos desenvolvidos após a maturação sexual, ou seja, na puberdade, adolescência, nesse processo de maturação sexual, esses hormônios masculinos, eles têm uma influência peculiar nos folículos pilosos. Então, cada folículo do nosso couro cabeludo, ele sofre influência daqueles hormônios geneticamente predeterminados para serem desenvolvidos na adolescência. E, por isso, a mulher também desenvolve, porque a mulher também tem esses hormônios, porém, uma taxa menor, porque são hormônios propriamente masculinos, as mulheres também produzem, mas as mulheres têm menor intensidade, uma taxa menor. Menos quantidade, então. Isso, e não necessariamente, desculpa te interromper, não necessariamente esses hormônios precisam estar desregulados, tá? Para o paciente ter. É uma doença determinada geneticamente. Mas é mais o que? É a testosterona? Qual que são os hormônios que estão, assim, alterados quando o paciente está acometendo essa queda de cabelo? É, na verdade, são alguns derivados de testosterona, que a gente avalia, e eles agem, eles têm receptores nos folículos. Esses receptores, eles ficam, na verdade, mais receptivos, e por conta disso, gera uma maturação mais acelerada daquele fio, daquele folículo. Entendi. Então, a alopecia androgenética, ela ocorre porque o fio tende a afinar até ele não nascer mais, ele se tornar um fio velos e não um fio viável, né? Entendi. Então, os hormônios masculinos, eles têm essa influência local e não por isso precisa estar alterado. O homem não precisa ter mais testosterona que o normal ou menos, tá? O exame de sangue não necessariamente vai mostrar isso. Doutora, quais são os tipos da alopecia androgenética? Bom, classicamente, a gente usa uma padronização chamada de Hamilton no homem e Ludwig da mulher, né? Hoje em dia, a gente tem uma padronização única, é uma padronização nova, mas classicamente a gente continua usando essas antigas. No caso da de Hamilton, que é a do homem, o homem tem o acometimento geralmente central, a região parietal e equinovértex, então faz aquela coroa, né? Por isso que é muito comum a gente ver cabelo ao redor da cabeça e essa região aqui sem. Então, mas como acontece até chegar nesse ponto, né? Esse desenrolar. Então, pode ser o desenvolvimento somente das entradas ou das entradas e da região do vértice junto, o paciente vai percebendo uma rarefação capilar. É como se ele, ele começa a perceber, a enxergar o couro cabeludo, como se tivesse, é muito comum eu ouvir assim, ai, tá parecendo um fundo de piscina, eu enxergo o fundo da piscina, né? Tá bem raro, né? Isso, então é uma rarefação capilar, o paciente percebe uma queda de cabelo que ele não nota, não palpa o cabelo cair. Porém, começa a ficar mais ralinho ali, tá? Isso é progressivo, lento, então pode ser pelas entradas, ou somente pelo vértice, ou pela junção dos dois e dessa região. Quando o paciente vê o papai assim, ou até a mamãe, que são menos casos, tá? A história familiar fala muito a favor de ter essa alteração? Fala. Existe, então, uma herança genética que determina essa predisposição. Olha só, então, gente, quando você vê o papai um pouquinho careca, pode ter essa predisposição a você também ter essa calvície. Gente, um minutinho para o nosso intervalo. Estamos falando aqui de calvície masculina com a doutora Sabrina, nossa dermatologista do dia. Obrigado. 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 Obrigado.